Queridos amigos e irmãos, na segunda leitura de ontem, 16º domingo do Tempo Comum, o apóstolo Paulo fala aos cristãos da cidade de Éfeso da solicitude de Deus pelo seu povo. Essa solicitude manifestou-se na entrega de Cristo que deu a todos os homens, sem exceção, a possibilidade de integrarem na família de Deus. Reunidos na família de Deus, os discípulos de Jesus são agora irmãos, unidos pelo amor. Tudo o que é barreira, divisão, inimizade, ficou definitamente superado. Assim fala São Paulo na segunda carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos de 13 a 18. Irmãos, foi em Cristo Jesus que vós, outrora longe de Deus, os aproximastes dele graças ao sangue de Cristo. Cristo é, de fato, a nossa paz. Foi ele que fez de judeus e gregos um só povo e derrubou o muro da inimizade que os separava, anulando pela imolação do seu corpo a lei de Moisés com as suas prescrições e decretos. E assim, de uns e outros, ele fez em si próprio um só homem novo, estabelecendo a paz. Pela cruz, reconciliou com Deus uns e outros, reunidos num só corpo, levando em si próprio a morte e a inimizade. Cristo veio anunciar a boa nova da paz. Paz para vós que estáveis longe e paz para aqueles que estavam perto. Paulo dirige-se aos pagãos e explica-lhes que foi pelo sangue de Cristo que eles se aproximaram de Deus. Antes, eles adoravam os ídolos e tinham convicções religiosas, mas desconheciam o verdadeiro Deus e a sua proposta de salvação. Agora foram admitidos a fazer parte da família de Deus. Além disso, a entrega de Cristo derrubou a tradicional barreira de inimizade que separava judeus e pagãos e fez de todos um único povo. Os judeus, convencidos de que eram um povo à parte, desprezavam os pagãos e não queriam qualquer contato com eles. As suas leis colocavam uma rígida separação e interditavam o contato com os outros povos. Os pagãos, por sua vez, nutriam um profundo desprezo pelos judeus, pela sua diferença, pela sua arrogância. Hora de São Paulo, Cristo veio apresentar uma proposta de vida que é para todos, sem exceção. O que é decisivo agora não é a pertença a um determinado povo, mas a forma como se responde à proposta de vida que Jesus faz. Responder positivamente à proposta de Cristo é passar a integrar a comunidade dos santos. A lei de Moisés, com as suas prescrições e exigências, que na prática vedavam aos pagãos a possibilidade de fazer parte do povo de Deus, aquela lei fica anulada. Da nova economia da salvação, o que conta é a disponibilidade para acolher a vida que Deus oferece e ser homem novo. Nasce assim um corpo que integra os mais diversos membros pertencentes a todos os quadrantes da família humana. Todos aqueles que aceitaram integrar a comunidade de Jesus, sem diferenças de etnia, de raças, de cor e de pele, de classes sociais ou culturais, pertencem à mesma família. A família de Deus. Todos, judeus e pagãos, são agora membros da comunidade trinitária do Pai, que oferece a vida. Do Filho, que venha ao encontro dos homens para lhes comunicar a vida do Pai. e do Espírito, que mantém unidos os membros deste corpo entre si e com Deus. São Paulo declara que Deus tem uma proposta de salvação para oferecer a todos os homens, sem exceção. E essa proposta tem como finalidade inserir-nos na família de Deus. A constatação de que para Deus não há distinções e todos são igualmente filhos amados, para além das possíveis diferenças raciais, étnicas, sociais e culturais, é algo que nos tranquiliza, que nos dá serenidade, esperança e paz. O nosso Deus é um Pai que não marginaliza nenhum dos seus filhos. E se tem alguma predileção, não é por aqueles que o mundo admira e endeusa, mas é pelos mais débeis, pelos mais fracos, pelos oprimidos, pelos que mais sofrem. O que é verdadeiramente importante na perspectiva de Deus não é a cor da pele, nem as capacidades intelectuais, nem as qualidades humanas, nem a pertença a determinada instituição política ou religiosa, nem os contributos em dinheiro ou em obra que se dão na igreja. Mas o que é decisivo é ter disponibilidade para acolher a vida que Ele oferece e para aderir à proposta de caminho que Ele faz. Eu estou sempre em uma permanente atitude de escuta das propostas de Deus, ou vivo fechado a Deus e as suas indicações num caminho de orgulho, de autossuficiência. Para mim, o que é que significam as propostas de Deus? Elas influenciam as minhas opções, os meus valores, as minhas atitudes? A forma como eu me relaciono com todos os homens e mulheres que encontro no caminho deste mundo, esta forma é coerente com essa proposta de vida que Deus me faz? A comunidade cristã é uma família de irmãos que partilham a mesma fé e a mesma proposta de vida. A família é um corpo formado por uma grande diversidade de membros, onde todos se sentem unidos em Cristo e entre si numa efetiva fraternidade. E nos perguntamos as nossas comunidades são efetivamente comunidades de irmãos que se amam para além das diferenças legítimas que há entre os membros? Nas nossas comunidades todos os irmãos são acolhidos e amados ou há irmãos considerados de segunda classe, marginalizados e maltratados? Eu, pessoalmente, como é que vejo esses irmãos na fé que caminham comigo? Perante as diferenças de perspectiva, como é que eu reajo? Com respeito pela opinião do outro ou com intolerância? No mundo de hoje, o fenômeno da globalização aproxima-nos dos outros homens que partilham conosco esta casa comum que é o mundo e torna-nos mais tolerantes para com as diferenças. Contudo, subsistem muros alicerçados nas diferenças raciais, políticas, religiosas, sociais, afetivas. Estes muros que impedem uma total experiência de fraternidade universal. Na nossa vida pessoal e familiar, na nossa vida pessoal e na nossa experiência de caminhada comunitária, aparecem frequentemente muros que nos dividem, que impedem a comunicação no encontro à comunhão. Nós, os discípulos desse Cristo que veio reconciliar judeus e gregos e fazer de todos um só corpo, temos o dever de dar testemunho da paz e da unidade e de lutar objetivamente contra todas as barreiras que separam os homens. que nós possamos entender este apelo de Deus, ter a alegria de fazer parte desta família e fazer de tudo para poder eliminar qualquer barreira que nos separa. E Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.